O bicampeão da Champions League e ex-jogador do Real Madrid, Fábio Coentrão, de 33 anos, decidiu pendurar as chuteiras para seguir a profissão do pai, a de pescador. O lateral esquerdo falou sobre o novo emprego no canal Empower Brands, no YouTube. Segundo ele, quando criança, a sua vida era resumida no mar e na pesca, já que o pai costumava pescar e sempre o levava junto. De acordo com o ex-companheiro de Cristiano Ronaldo, com quem disputou 52 jogos por Portugal, o seu primeiro barco foi adquirido enquanto ainda atuava como jogador. Fábio disse também que sabia que a carreira no futebol acabaria um dia e que a sua felicidade agora é o barco e essa é a vida que ele quer. Com mais de 100 jogos pelo Real Madrid, o lateral esquerdo conquistou duas vezes a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. O atleta disputou duas temporadas pelo Rio Ave, clube de Portugal onde foi revelado e também acumula passagens por Mônaco, Benfica e Sporting.